Não estou sozinha, estou com nossos queridos ouvintes que tem o prazer de ficar cara a cara com a sua banda preferida. Olá, ouvintes! Olá! Aí, ensaiamos antes com o bonitinho no ar, muito obrigada. Podem dançar, podem ficar à vontade no Estúdio Ao Vivo Transamérica pela primeira vez recebendo a banda Scratch. Oi, gente! Opa! Tô aqui com o Diogo, com a Débora, o Caio e o Gabriel. É Diego, desculpa, errado aqui na minha ficha. É Diego, Miranda, Débora, o Caio e o Gabriel, todos apostos. Todos apostos, prontos para tocar. Sejam bem-vindos ao Estúdio Ao Vivo Transamérica. Vamos falar do sucesso de Morena, que já rola aqui na programação Transamérica e em todo o Brasil. Muito bem, aceita pelo público. Que bom, né? É uma música que a gente gosta muito e a gente fica feliz que o povo esteja gostando também. Muito bom! Conta um pouco pra gente o começo da história de vocês. A gente se conheceu no colégio, a grande maioria, né? Tirando a Débora, que não estudou com a gente, nós três aqui da frente, a gente estudou no mesmo colégio lá no Rio. Fazia som de colégio? É, tocavamos violão no recreio, etc. e tal. E aí a parada foi ficando séria, a gente foi fazendo música própria e aí virou a banda. Diego, e como é que a Débora foi parar na batera? Gente, difícil da gente ver, né, mulher baterista? Pois é. Foi quando virou o som de faculdade, assim. Eles já estavam na faculdade e aí eu conheci o Gabriel na faculdade, que a gente fazia o mesmo curso. Enfim, também tinha tido banda antes. Aí quando eles ficaram precisando de baterista, eu fui lá e ganhei o posto. Muito bom! Então vamos provar aqui. Ó o Fico aí, sabe, faz ao vivo louco. Scratch no estúdio ao vivo Transamérica. Quem quiser mandar um torpedão aí pra eles, manda a palavra estúdio pro número 50080. Com o nome da cidade de onde você tá torpedando pra gente, seu nome e manda a pergunta que a gente fala aqui. Vamos mandar um som então? Vamos! Scratch no estúdio ao vivo Transamérica pra todo o Brasil! Então é assim que a vida faz Quem não gostar fica pra trás Vamos aí! Então é assim que a vida faz Quem não gostar fica pra trás A nossa história é essa Não importa a minha pressa Fica assim e nada mais Mas enquanto o tempo passa Então o sonho eu perco Vamos pra que essa expressa Eu vejo só se for Eu sou o que você vai me festar E é só acreditar Que tudo vai melhorar E é só acreditar E é só acreditar Então é assim que a vida faz Te tira tudo o que te traz É o que você vai me festar E é só acreditar Se for Não importa o que você vai me festar Fica assim e nada mais Mas enquanto o tempo passa É só acreditar E é só acreditar Se for Que tudo vai melhorar E é só acreditar Escute o Transamérica e o Crack E é só acreditar Então é assim 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 Que a vida faz Quem não gostar Fica pra trás Vamos aí!